Desaparece, sol belo, pouca tentaram em ti, não te conheceram, astro sagrado, pois sem canseira e em silêncio te ergueste por sobre os homens as afamados. Para mim, amigável, tu te pões e nasses, ó luz, e bem-me ao olhar te conheces, esplendorosa, pois em silêncio divino aprendi a adorar, quando o Diotima me curava a alma. Ó mensageira do céu, como eu te escutava, a ti, Diotima, amada, como te sergui este olhar para o dia dourado, iluminado de gratidão. Mais vivas murmuravam as fontes, as flores da terra, escura, exalavam para mim perfumes de amor, e sorridente, sobre nuvens de prata, em bênçãos baixava sobre nós o éter.